Nós vamos falar agora de um caso que mostramos aqui também na TV Pajussara, de um homicídio que aconteceu no cruzamento entre a Avenida Leste-Oeste e a Rua Cleto Campelo. Isso aconteceu no último dia 28 de junho e que acabou vitimando Marcos Antônio dos Santos. Eu vou trazer ao vivo o Leandro Santiago para que o Leandro nos traga informações, porque a novidade é que a polícia parece que divulgou imagens do suspeito, é isso Leandro? Isso mesmo, Wilson. Esse homem que estava em uma moto, as imagens das câmeras de segurança mostram esse motociclista logo atrás do Logan Preto, onde estava o Marcos Antônio dos Santos, e mostra também o exato momento em que ele dispara a arma contra esse homem. O disparo atingiu o pescoço e ele perdeu a vida, como você disse agora, no cruzamento entre a Cleto Campelo e a Avenida Leste-Oeste. Esse é um dos pontos mais movimentados do Jacintinho. Esse é um dos fatores que chama a atenção nesse crime, por ele ter sido cometido em um dos pontos mais movimentados da cidade. E também chama a atenção a frieza dele, comete os disparos, faz o disparo da arma tranquilamente, como se nada mais estivesse acontecendo. Se você tem qualquer informação, pode ligar para a polícia no número 181, diz que denúncia, o sigilo é garantido, a polícia está procurando esse homem. O delegado Arthur César vem fazendo diligências exatamente atrás de quem teria cometido esse crime, quem teria matado o Marcos Antônio dos Santos e responder também, afinal de contas, o porquê desse crime, é o que a polícia quer saber. Então, se você tem qualquer informação que leve a esse homem que disparou essa arma, ligue para 181, o diz que denúncia, não precisa se identificar. Volto com você, Wilson. Sol.